Boa tarde galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Antônio Oliveira, esse é o nosso canal Santa Catarina é show! Estamos aqui em Concórdia, bem no centro, do lado da Avenida Marurim E vamos fazer um passeio, uma caminhada por essa rua, que é a Rua do Comércio Estamos bem na região central de Concórdia Depois nós vamos fazer o passeio na praça, aquela outra rua lá é a Rua Anitta Garibaldi Nós estamos a 540 quilômetros de Florianópolis Concórdia fica no Oeste Catarinense, já próximo da divisa com o Rio Grande do Sul Hoje é dia 24, dia 24, véspera de Natal E a gente ainda tem muita coisa de Natal acontecendo por aqui, em toda a região, né? Por ser véspera, né? Estivemos em Itaúntes, festa de Natal muito bacana lá, muita iluminação Aqui a Rua do Comércio, é um calçadão junto, um calçadão bem moderno, né? Diferente daqueles calçadões tradicionais, que tem aqueles petit pavê, aquelas pedras... Até algumas, até de Paralepípeto, né? Concórdia, gente, é aquela cidade... É a segunda maior cidade da região Oeste de Santa Catarina, com mais de 75 mil habitantes Ela só é menor que Chapecó, que fica a 80 quilômetros daqui Tive que dar um pause por causa de algumas músicas aí, não dá problema direito autoral, tá, gente? Mas a gente vai até o final ali, depois a gente volta e a gente vai também fazer depois... Lá no final tem uma praça muito bacana, a gente vai fazer um vídeo da praça também Tava falando de Concórdia, gente Concórdia... É... Igual as outras cidades aqui da região, economia baseada no agronegócio, principalmente da... Tá suíno, cultura... E uma coisa interessante pra quem busca trabalho e qualidade de vida, né? É... É... Concórdia está entre as cidades do Brasil, as seis melhores cidades Em relação à qualidade de vida municipal Tem uma pesquisa aí que eles fizeram Que Concórdia fica em sexto, entre as seis melhores do Brasil E outra coisa é... Concórdia é aquela cidade que tem pleno emprego, tá? Aqui tem mais emprego do que gente pra trabalhar E Concórdia, gente, fica bem... Bem na parte mais baixa, aqui na região de Vale Quem não me conhece, eu sou Antônio Oliveira e esse é nosso canal Santa Catarina é show Não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha Mas não deixe de participar Concórdia E outra coisa, a gente está bem próximo aqui do Rio Grande do Sul, gente É... Concórdia faz divisa com uma cidade aqui do... Do Rio Grande do Sul É... Eu acho que o que divide o município do Rio Grande do Sul é o Rio Uruguai Hoje é dia 24, já passa das 13 horas da tarde São frame que se faz um limão para ir com o Rio Grande do Sul Marzo e Strouda Franz Recife O Rio Grande do Sul Doitado Doitados Fifth Doitada Doitados Ok gente, a gente vai terminar esse nosso primeiro trecho do vídeo aqui, no início aqui da Rua do Comércio E a gente vai fazer separado o vídeo da praça e depois vamos fazer um drive na cidade aí Pra gente acompanhar as principais vias da cidade e contar um pouco mais sobre a cidade de Concórdia